Eu quero um Chima Pra matar a sede da tradição Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Chimarrão lá na cozinha É de relacionamento Pra cebar o pai da moça A consentir o casamento Chimarrão lá na cozinha É de relacionamento Pra cebar o pai da moça A consentir o casamento Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Chimarrão Chimarrão já é gostoso Mais gostoso ainda fica Se acevado e servido Por mão de moça bonita Chimarrão já é gostoso Mais gostoso Mais gostoso ainda fica Se acevado e servido Por mão de moça bonita Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Chimarrão já é gostoso Mais gostoso ainda fica Se acevado e servido Por mão de moça bonita Chimarrão já é gostoso Mais gostoso ainda fica Se acevado e servido Por mão de moça bonita Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Pra matar a sede da tradição Eu quero um Chima Um Chima, Chimarrão Um Chima, Chimarrão Um Chima, Chimarrão Um Chima, Chimarrão